E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo do Leste do Último Dia da Terra, o vídeo de hoje tá top zero, mas porque nós vamos invadir a prisão, malandro? Vamos pegar o Big One prisioneiro lá, rapaziada, vamos com tudo aí, vocês vão botando aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer, a cobra vai fumar, ó, completei as missões aqui, galera, ó Fico olhando aí vocês, tendo uma ideia muito fácil, muito simples, completar as missões, tá, rapaziada? A missão da moto que eu falei no vídeo passado era só pra perder, levar o candango na moto do cara, beleza? Vamos aqui nesse coroa aqui, ó, galera, e vamos aceitar aqui, vamos iniciar nossa brincadeira aqui, vambora, galera, a gente tá pronto para atuar armas, ó, rapaz, vamos ver aqui como é que tá essa brincadeira aqui, beleza, show de bola Aqui, galera, não vou contratar, tá, galera, não vou contratar, vamos lá, na raça lá, sem contratar esses candangos aqui, vamos ver aqui, ó, beleza, show de bola, motoqueiro ali, ó, opa, aqui é o cara que troca as paradas, vambora, cara Eu estou, assim, violentamente mal, hehe, o que tiver na nossa frente nós vamos bagaçar, mano, vamos bagaçar tudo, beleza? Vambora, galera, vambora que o couro vai comer agora, a cobra vai fumar, e claro que vai sobrar armas aqui, cara, mas vocês sabem que o tubarão é exagerado, principalmente agora Depois eu vou vir com o modo, com o modo econômico para vocês aí, para eu dar aquela moral, rapaziada, divulga o vídeo comigo de vocês, tá, galera, divulga porque é o terceiro vídeo do dia, moleque Amanhã eu posto hangry, galera, prometo para vocês que amanhã tem hangry, mas vamos lá, como foi a atualização do last day, eu tô jogando aqui do viciadão, e vamos que vamos, tá, galera O couro vai comer agora, ó, chegamos aqui, rapaziada, vamos descer a nossa moto aqui, vamos ver como é que tá enfileirada as motas aqui do escandão, que a gente vai vir por aqui, tá Essa moto aqui é a mais distante, né, galera, a estratégia é essa daqui, pá, a estratégia vai ser o seguinte, o primeiro caixote que a gente pegar aqui quando a gente invade tudo Se a gente conseguir, nós temos 1 minuto e 20, nós vamos tentar trazer para essa moto aqui, beleza? Então vambora, galera, vambora aqui, o couro vai comer Não vai dar para a gente levar na nossa moto, e vamos ver, cara, vamos ver aqui, já tem um candango aqui, ó, 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 tá espelando a gente aqui Vamos lá, galera, ó, 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 já vamos largar o aço nele aí, eu vou largar o aço, galera, ó Vamos, 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 vamos fazer o seguinte, vamos trocar aqui, vamos deixar essa VSS aqui, beleza, vamos assim, galera, vamos assim No miudinho, sapatinho, eu tenho que trocar essa parada aqui, galera, não é aqui, peraí, peraí, vamos lá, deixa eu trocar aqui Isso mesmo, cara, isso mesmo, clica aí, porra, agora sim, vamos lá Beleza, show de bola, ah, tá, rapaziada Moda automático, beleza, tá ativado já, eu tô aqui, buscando aqui, ó, abaixadinha aqui, vamos pegar logo esse gordão aqui, galera Pegar logo esse gordão aqui, vamos ver, esses outros não vem, né, quando a gente pegar ele aqui, né Beleza, não, veio, veio um montão aqui, hein, galera, veio um montão aqui Tá maneiro, larga ali, ó, boa, moleque, vambora Vai ser assim, parceiro, caraca, mano, quando vem um montão junto assim, é complicado, né, galera, é complicado Tá maneiro, vambora Troquei de arma aqui, vamos na ignorância, galera, vamos na ignorância Beleza, show de bola, caraca, um montão, moleque Beleza, show de bola Ih, moleque, um montão aqui, parceiro, que que é isso? Tá louco, rapaz, tá louco Beleza, show de bola, já capotou ali, não vou, vou, vou na ignorância aqui, galera, vou na ignorância aqui Beleza, depois a gente vai no outro jeito, tá, galera, depois a gente vai no outro jeito ali Rapaz, tem um bichão ali, hein, galera, é o big, galera, é o big Vamos botar aqui, ó, vamos botar aqui, uhul, moleque, rapaz, não foi não? Não trocou? Não trocou? Tá maneiro, galera, vamos pegar ele aqui na ignorância, galera, na ignorância Beleza, show Isso aí, garoto, isso aí, ó, largo o aço nele, tuba Largo o aço nele, show Uhul, moleque, vai cair aqui, garoto, vai cair aqui, ó Vai cair agora, ó Tá até travando, malandro, tá até travando Capotou aqui, parceiro Caraca, é muito escandalosa essa arma aqui, galera Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Não tem, pelo menos no mapa não tá mostrando Fica pra lá e pra cá, filhão, fica pra lá e pra cá Vamos ver aqui, aqui dentro tem uma paradinha aqui, beleza Ó, tá bloqueado, galera, tá bloqueado Então vamos que vamos Caraca, malandro Vamos entrar aqui Ih, rapaz, ele tem que vir aqui com a bomba, será? Eu acho que é, hein, galera, ó Ó, aqui não tá abrindo, vamos ver Opa, largou Mete o pé, parceiro Mete o pé Vamos ver como é que vai ser Uhul, moleque Ó Beleza, show Capotou Caraca, malandro Completa aí Caraca Aí, na moral A arma dos puto é sinistra, malandro A arma dos puto é sinistra Que porra Demora pra caraca pra matar eles, tá, galera Vamos ver aqui, ó Tem um portãozinho aqui, é isso mesmo Bloqueado Bloqueado Ah, tem uma passagem aqui, galera, ó Tem uma passagem aqui, é isso mesmo Beleza Beleza, show Show de bola, vambora Boa VSS é carne de pescoço, né, parceiro Cara, já utilizei aqui bastante aqui Então, galera, vamos utilizar aqui, ó Beleza Ih, rapaz, tá vendo aí? Tem que esperar completar aqui Pra você comer de novo, cara Isso é muito ruim, malandro Isso aqui é muito ruim É um sistema novo do jogo aí que complicou a gente, tá, galera? Complicou a gente Beleza, não dá pra passar aqui? Ah, acho que é aqui, hein, galera Acho que é aqui Tá maneiro Opa, opa Beleza, show de bola Capotou ali Beleza Nem brincou, galera Nem brincou Ó, ó, ó Aí nem dá, galera Aí nem dá É isso aí mesmo, parceiro Quebrou aqui Vamos jogar outra aqui Rapaziada Eu vou pesado, malandro Eu vou pesado Vamos ver aqui, ó Ó Beleza, show Boa, garota Ele já tá com o facão aqui na mão Aqui Vamos lá, vamos lá Vamos lá Sem dólar é piedade, malandro Beleza Isso aí mesmo Vamos comer aqui Já tomo aqui no miudinho Aqui no sapatinho A gente vai dar naquela Caraca, que demora Olha isso, cara Olha isso Rapaz Não gostei disso não, hein Não gostei dessa parada aqui Mas, tá maneiro Ó a minha roupa como já foi pro Beleléu, galera Ó a minha roupa como já foi pro Beleléu Tá maneiro É aqui, rapaziada É aqui Tá dando aquelas travadinhas violentas, né E olha lá Beleza, show Travou Olha lá, bugou Uh Tá com a arminha de espoleta, parceiro Boa Capotou Vamos ver aqui Aqui é uma das cenas que a gente ficou preso, galera Quer ver? O cara ficou aqui Beleza Isso mesmo E nós Ficamos aqui, galera Nós ficamos aqui Eu não vou nem abrir essas telas aqui Que provavelmente não tem nada, tá Vamos ver essa aqui, galera Que a gente não vê aqui, né Rapaziada Esse escandango prende a gente, tá Tem que tomar cuidado nessa parada aí, tá Rapaziada Ó, ó Ó Beleza Capotou Tarefa concluída Ó O que que acontece Pô, podia ter alguma coisa aqui dentro, né Rapaziada Podia ter alguma coisa aqui dentro Mas tá maneiro Vambora 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 Pega aí, tuba Pega aí, ó Levanta Levanta aí, ó Aqui não tem nada Ih, aqui é tipo um vestiário, né Galera Tipo um vestiário aqui Ih, rapá Boa, garoto Boa Que que é isso Pega aqui, ó Vambora Caraca, eu não queria andar, galera Agora sim Cara, peguei a última lá, hein Galera Era pra ter pego outra Dei mole aqui, hein Dei mole aqui Mas vamos que dá, galera Vamos que dá Olha isso, rapaziada Um minuto e seis Vambora, tuba Vambora Pega aqui as primeiras daqui Beleza, show de bola Largo aço neles aí Largo aço, né Cara, acredito que o jogo vai travar, cara Na hora aqui que eu tava chegando aqui na brincadeira aqui, ó Vambora, filhote Vambora Eu acho que a gente vai ter que jogar aqui A parada aqui, hein Galera Vamos ter que jogar a parada aqui Largar o aço aqui Beleza Porra, sacanagem Travou bonito aqui, hein Olha isso Uh, moleque Deu, hein, galera Deu Nove segundos aqui Nem vou tentar pegar as outras caixas lá, galera Nem vou tentar pegar as outras caixas lá Vambora ver como é que vai ficar essa brincadeira aqui, ó Boa Zerou o cronômetro, malandro Zerou o cronômetro Vamos ver se a gente foi Eu acho que a gente foi bem Conseguiu pegar quatro caixotes aqui, rapaziada Porra, por isso que eu não tô jogando no PC, galera Por isso Eu tô jogando no celular Porque dá travado Os próximos vídeos vão ser no celular Tá complicado Brota o like, rapaziada Brota o like Que já completou essa missão aí, moleque Rapaziada, o bagulho tá doido Ha, 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 moleque Isso aí, garoto Isso aí Vamos que vamos Chega lá Quero ver como é que ficou essa brincadeira, rapaziada Quero ver como é que ficou essa brincadeira aí Quero ver minha recompensa Que demora, moleque Que demora Rapaz, ali o final Ali é meio adrenalina, cara Mas eu fui pesado, né, cara Fui estragando todo mundo, cara Fui estragando todo mundo Vamos lá Vai botando aquele like, rapaziada Chegamos aqui Vamos ver aqui, ó, galera Ó 50 paradinhas dessa raiva aqui 50 Beleza Show de bola Obtenha 50 Eu não sei se alguém que é VIP Ó Beleza aqui, ó, galera Atualiza em 23 horas e 59 Só amanhã, cara Só amanhã Nossa, beleza Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui mudou o que aqui, galera Vamos ver, ó Aqui já mudou aqui A gente pode utilizar Tanto essa daqui, rapaziada Vamos ver aqui, ó Explosivo Ou a gente O que que a gente vai fazer, galera? Nós vamos nessas emissões daqui, cara Vamos nessas emissões daqui, tá? Tampa de esgoto Prisão Vamos ver aqui, galera Ó Temos que Ajeitar esse caixote aqui de novo, tá? Porque a parada que ficou Insanidade E vamos ver aqui na troca, galera Vamos ver aqui na troca aqui O que que a gente tem pra trocar aqui, galera? Ó Nós temos só aqui, rapaziada Nós temos aqui Infelizmente Eu acho que Sei lá Eu ganhei 50 só Mas dá pra gente trocar aqui, tranquilo Não veio outras caixas Tá vendo aqui? Provavelmente é porque eu não sou VIP Sei lá Não sei explicar essa parada aqui, não Então, rapaziada Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam Eu achei que foi maneiro aí A brincadeira Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau